O nome quebranto caído, já que ela perguntou aqui, quebranto caído é o olhado, é o olho grande. Aí a criança fica com cara de maconheira, assim, e o quebranto cai, ou seja, o rosto cai. E os ombros também caem, e dá caganeira na criança. Característica de uma criança com inveja, criança, animal, boi, vaca, cachorro, gato. A primeira parte que ataca é o estambo, é o intestino, o intestino dá dor de barriga. Aí a criança fica tendo caganeira, o boi, a vaca, a mulher, a pessoa. Dá uma dor na boca do estambo, e dá diarreia também. E o quebranto caído, os ombros ficam caídos, os olhos ficam assim, meio... E o peito abre. Se a inveja foi muito grande, o peito abre e chega a abrir um dedo. As costelas do peito aqui abrem. Entre um peito e outro, você tem o timos. E a inveja, ela abre o peito. Tem que fechar. Mas ela abre mesmo, faz truque. É o chamado quebranto caído. Ou olhado em criança. Então, o que você faz, menino? Deixa eu ver se tem aqui. Você tem várias maneiras de fazer. Porque o quebranto caído, a característica que tem a diarreia, tem a criança que fica chorando muito. Mas pode ser por vários outros motivos. Dentro, crescendo, criança chora. Mas o quebranto caído, ela é bem identificada em criança, em gato, em animal. Os olhos ficam quebrados, os ombros caídos, dor de barriga. Então, o quebranto caído, se for quebranto, você identificar o que é quebranto. Então, geralmente, a mãe usa uma pulseirinha de bronze. Ou de ouro ou de prata. O melhor é de bronze. Como a gente acha que o melhor é o mais caro, que é o ouro, não. Mas para quebranto caído, o melhor é de bronze. E o segundo melhor, de prata. E o terceiro, o ouro. Porque o ouro é para brilhar. Ele não defende muito da inveja, não. A prata defende também. Agora, o bronze é em primeiro lugar. Quando se pode, depende da situação, porque cada situação é cada situation, o animal, ou criança, ou pessoa, que está com quebranto caído, deve lavar os pés. Ela vai lavando de baixo para cima. Tá? Essas vezes, a mulher chegou para mim e disse, pastor, minha mãe tem um gato peça. Aí, a amiga dela foi lá na casa dela. O gato, aquela bola de pelo linda. Aí, a mulher fez. O que pega é o. Aí, você diz, se beija, menino. Os altinhos se beijam, né? Outros cuspiam no chão. Não, não tem um bocado de ritual para evitar isso. Mas, o que bota o quebranto é o. Isso pode ser em pessoa de qualquer idade. Genilson! Melhor do que dormir é acordar. É verdade, Genilson. Deus te abençoe, Genilson, grandemente. Então, assim, o quebranto caído existe. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, outras que são mais resistentes. E podem acontecer em qualquer área da vida. Por isso, evite demonstrar suas qualidades, ou o que você tem de bom, ou contar. Porque quem tem essa energia, às vezes, sabe que tem outros, não sabe. Ele faz... É, isso acontece com tudo. Tudo, tudo, desde um beijo. Acabou de dizer, rapaz, eu dou tantos beijos. Aí, o cara passa dois meses. Rapaz, meu cabelo é tão lindo. Aí, o cabelo começa a cair. Não tem aquele cara do programa de televisão que tinha um oião fazendo... Porque é o seguinte, tem gente que admira, mas não bota a olhada. O criança linda, meu Deus. Eu mesmo, eu babo para a criança. Eu babo, eu cheiro, eu tenho que sentir o cheiro. É, criança é maravilhoso. Até o chorinho é... Eu fui ver uma criança ontem maravilhosa. Mas, assim, tem gente que sabe que tem o quebranto, que bota a quebranta e tem gente que não sabe. Aí, bota no admirar, pai. Então, quando alguém se admirar de alguma coisa sua, você está repreendendo. Para não chocar, você... Se admira não, menino. Eu não sei se... Se você já viu essa história, né? Os antigos não gostavam disso. Não se admire de nada, pai. Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te dá um beijo e partir Foi eu que mandei esse beijo Para calar meu desejo Faz tanto tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Então, não se admire com nada Nada Nem com a vida, nem com a morte, nem com a fortuna Porque as pessoas se admiram Evite contar as coisas Está entendendo? As pessoas se admiram E tem principalmente mulher E mulher velha Quanto mais velha a mulher fica Mais poder ela tem Se ela tiver esse problema, né? Porque tem pessoas que é o contrário Tem pessoas que você conta uma benção A benção aumenta E é, pastor Glória a Deus Mas evite pessoas que se admiram muito Quem se admira muito perde tudo É Se você ganhar um milhão Você não precisa dizer Você assusta Veja aí, poder do admiragem Olha isso de Assis Não, isso afasta Está entendendo? A gente pensa que não Você pode dizer Que coisa boa Que maravilha Glória a Deus Esse susto aí Joga uma energia no ar E a própria energia afasta Né? É É Agora O pessoal se admira demais Se eu quero arrumar um cachorro Rapaz Arrumei uma cachorra E foi Pensa numa cachorra bem cachorrada E é, Chiquinho? É Eu vou Eu vou Eu vou passear com a cachorra Aí a cachorra bicha bonita Né? Aí quando ela está passando com a cachorra Aí aparece uma mulher Que cachorra linda Que rabo lindo Dessa cachorra Ave Maria Se beze menino Se beze menino Trevei Aí a cachorra doer Se morre O que? Eu já vi Foi boi morrer Boi de Preto Bonitão Buxão E o cara botou preço E se admirou Ei Se admire não, meu irmão Calma Bem, eu acho assim Às vezes eu tenho dificuldade de dizer isso Né? É Mas quando a pessoa se admira demais perto de mim Primeiro eu perco a amizade dessa pessoa Me afasto Porque ele vai prejudicar ele mesmo E vai Mesmo que ele não tenha uma ideia ruim Mesmo que ele não seja ruim Entendeu, gente? O admirar não é bom Então, com criança É que ele está respondendo Veja aí O poder do admirar Está entendendo? Você pode glorificar Glória a Deus Aleluia Coisa boa Mas cuidado com uma puxada para dentro Pronto Lascou E esse pessoal se lasca ele mesmo E tem gente que fala assim Não acredito não Acredita, peste Não acredito Calma Deixa de tanta admiração, rapaz Fica na tua Oxe, tu está tão brabo Hoje é porque a lua é cheia, genio Eu estou meio doido da cabeça É É Você A mulher faz uma comida boa para você Oh, que maravilha Glória a Deus Aleluia Tem que ter um jeito de se admirar Mas tem gente que Ó Esse Pra que isso? Pra que isso? Né? Está entendendo? Nem você mesmo deve fazer isso Né? É Ai, mulher Eu casei com Tonhão Tonhão Calma Se benze, velho Amare Casei com Chiquinha Ah Pra que isso? Ah Não é bom Mas no quebrante caído Veja aí Poder do admirar Justo de Assis Você pode admirar Você pode adorar a Deus Ai, glória a Deus Maravilha Controla essa energia, tá? Controla essa energia É uma energia chamada Energia interativa Veja aí no nosso canal também Energia interativa Justo de Assis Poder do admirar Aí tem o poder do morsejar É outra coisa Mas poder do admirar Toda pessoa que você vê Se admirando demais Procura Tem derrotas na vida Ele vai perdendo, perdendo, perdendo Porque ele mesmo não a espanta Mas rapaz É E joga lama no ventilador Então A criança é muito sensível Por isso que a mãe usa uma pulseirinha No lado esquerdo Da mão ou do pé Essa pulseirinha é coisa de macumbeiro Pastor, é não É Não é não É É não A gente vai discutir, Chiquinho É não, Chiquinho É Eu acho que é É não, Chiquinho Que Deus não usou a cobra da serpente lá De bronze Então Deus é feiticeiro É Deus não usou a vara de Moisés Deus não usou lá A serpente de bronze Para que serpente de bronze Ele não tem todo o poder E toda a água Porque ele disse Não, aqui não tem esse negócio não De inveja não Mas ele usou lá A serpente de bronze Ele usou Então ele usou equipamento Né O seu celular ficou pronto, pastor Eu É É Preste atenção Aí é resultado Né Preste atenção O quebranto caído Em criança O quebranto caído É a energia morta Fraca Mas ela é como gripe Se a pessoa não cuidar Pode virar outra coisa Né Tem a questão da moeda A moeda tem que ser de bronze As únicas moedas de bronze Que o Brasil tem É a de 5 centavos E a de 25 centavos As outras não são de bronze São de latão polido O latão é fraco No caso que não tiver nada Pode usar o latão Mas o bom é a moeda de bronze Então Você pega a criança A mulher O animal Né Aí você vai tirar Essa Esquebranto caído dela Né As antigas tiravam com Raminhos E um cordão Debaixo do sovaco Cordão Fechava Né Mas essa é a maneira Mais simplista Que você tem Para Curar o quebranto caído Chamado Inveja em criança Né Você vai orar Um pai nosso Com o dedo na moeda Um pai nosso Na testa Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Veia a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas ofensas Assim como Nós perdoamos Que nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Saia desta criança Toda energia ruim Aí aqui na testa Tá vendo Aí você vai Para o buraquinho Do pescoço dele Entra aqui No buraco da guela Aí você vai orar Outro pai nosso Vamos lá Bora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos Quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Saia desta criança Toda coisa ruim Vou fazer com a pedra de ágata Agora você vai para o peito É o buraco Entre a barriga O estambo E os ossos do peito Chamado boca do estambo É a boca do Acre É Eu sou doido para conhecer a boca do Acre Doidinho Não sei por que É a boca do Brasil Não É a boca do Acre Né E lá tem muito nordestino Mas é outra coisa Então na boca do estambo Aqui ó Você bota a moeda de novo Já vai em quantas vezes Vai em uma Duas Agora a terceira né Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agora você vai para o umbigo É Para o buraco do umbigo Aí faz o que Uma na testa Duas no buraco Aqui da guela Três no peito E quatro no umbigo Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Às vezes A moeda esquenta Não se assuste se a moeda esquentar Aí você volta para a testa É um aqui Duas aqui Três aqui Quatro no umbigo Quinta na testa de novo Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Se a criança se mexer Não tem problema Não aperte com muita força não Não é a força que vai fazer sair Então Aqui Cinco Aí seis Novamente aqui no Perto do negócio de Adão Aqui Que fala o gaiguelo de Adão Mas é nesse buraquinho aqui Para pegar o timos Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Então Agora No peito novamente A sétima vez Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém Aí A moeda Às vezes esquenta Você vai pegar um copo De alumínio Parecido com esse De Chiquinho aqui Todo amassado E vai botar água E vai botar a moeda Dentro A energia Vai ser captada Pela moeda E vai para a água E é dissipada Essa mesma moeda Você pode orar Várias vezes Na criança Tá Bom que seja De pé descalço Né É E Não seja Esteja menstruada Porque a moeda menstruada Está com outra energia Né No desespero Né Tem alguém até que faça Mas não é bom fazer Né E não é bom que você peça para ninguém fazer Você tem que fazer Principalmente se você for mãe Ou pai também serve Ou alguém que tenha bom coração Se você mandar alguém fazer E não tiver O efeito pode ser Amplificado Para o mal Tá Aí fecha o corpo da criança Se houver febre Não é Não é quebranto caído Quebranto caído E olhado Não dá febre Não É uma dor de barriga Uma dor de cabeça Uma dor de barriga E diarreia Porque o estambo É o nosso segundo cérebro Ele sente de cara A energia da inveja Né E o quebranto caído é dado É Não é aquela inveja Que olha de longe É a inveja que admira Eita E o judeu Pastor Joaís Os judeus Que é o nosso povo Que nós respeitamos tanto E o seu anjo Arcandes Miguel Eles não apresentavam os filhos Antes De um período Né Por isso que vem o nome Quarentena Eles Ele levava A criança Para o templo Aos sete dias Para se cursindar E depois recolhia a criança novamente Né Eles Eu não sei Quanto tempo eles passavam Se eram Trinta Quarenta dias Para Permitir Visitas Essas coisas Né Visita Só de gente boa Por favor Né Mas o sistema Mudou muito Né Aí se vier alguém Visitar a criança Com mal intenção Ele bota um tapete de sal Bota sal debaixo do tapete E ele descarrega ali Não deixa se admirar Tá entendendo Os antigos eram Diziam o mesmo Minha mãe mesmo dizia Se admire não mulher Né E tem um gesto Que é feito com o pé Que a pessoa descarrega a energia Mas não é garantido Né Não é 100% não Né E se a criança for maior E estranhar Perguntar o que isso Orar Aí você diz Eu estou orando Por você Criança não é tola não Criança fica escutando Né Criança é um bicho Mais sabido que tem no mundo Eu passei Aí a criança fez Papai Oi Por que o senhor está parado É porque o sinal está vermelho Hum Passou-se o tempo Né Aí de noite 11 horas da noite A gente vinha de uma festa Aí 11 horas da noite Nem é obrigado a você parar No sinal vermelho Depende do sinal Né Então eu olhei para um lado Olhei para o outro 11 horas da noite Eu vou ficar no sinal Não com medo de assalto Né Então eu passei No sinal vermelho A criança estava acordada Nessa hora Ela disse Papai Eu fiz Ai Eu tive até o medo O senhor Como é que o senhor fez isso Passou um sinal vermelho Aí lá vai eu explicar Depois de 10 e meia 11 horas Na maioria dos sinais da cidade Não todos É liberado Por causa dos assaltos Para a pessoa não ficar Parado sozinho Numa pista 11 horas Meia noite Ah Então criança não é besta Mesmo que ela seja grandinha Você diz Eu vou orar para você E você diz Vou orar e rezar para você Para limpar você Tá E a reza feita com o mate Sim Se você for orar por alguém Né Não ore a noite Tá É uma possibilidade muito grande Que essa energia fique no ar A noite E pegue em você mesmo Então Se é filho Ou parente Não tem problema Se não for parente Não ore a noite As antigas rezadeiras católicas Não rezam a noite Não recebe ninguém a noite Não rezam a noite Tá Porque elas acreditam Que rezar a noite A energia fica ali Até amanhecer E enquanto ela dorme Entra pela boca Então Isso é uma crença antiguíssima Eu acredito nisso Né É Vou dormir Bom dia Paz Bom dia Luísa Mendes Então Que Deus Tire toda a inveja Evite se expor Né Evite se expor Os antigos tinham até Bronca Com a pessoa andar sem camisa Era Antes sem camisa não Menino Porque você está mostrando as costelas Alguém pode se admirar E pegar alguma coisa Então Aí você vai para o antigo Egito E será cheio Vai para o judeu E será cheio Né Essa chama-se Energias Interativas Né E essa energia Ela É o seguinte Preste atenção A energia da gente Gira para um lado A energia do homem Gira para o lado esquerdo Mas por que só para o lado esquerdo? Porque gira É a lei de Deus É o neutrinos É o elétron e o próton Né A energia masculina Gira para o lado esquerdo A energia feminina Gira para o lado direito Nós temos um girar E uma velocidade dessa energia Aí quando vem uma terceira energia Que é a energia do quebranto caído É A essa energia Ela fica doida Ela fica Nessa doidiça da energia Ela fica Acelerando Freando Ela fica meia doida Ela Produz o quebranto caído E se a pessoa não tratar, pastor? Aí isso se evolui Isso evolui E começam a surgir outras doenças Né Começa a surgir Entupimento de nariz A desenteria é muito grande Né É Por via das dúvidas Consulte o médico Você faz a oração E vai atrás do médico Não fica só em reza não Porque pode ser outra coisa A gente pode estar enganado No diagnóstico Da sua própria criança Então você reza Vai lá a moeda E apresenta Ao sábio da área Qual é o sábio da área? Né É É o médico Né Tem várias coisas Estou falando a coisa mais simples que tem Porque tem mato E tem que saber qual é o mato Que a pessoa reza Né Então esse negócio de mato Rezar Sim Esse negócio de vara na mão Para abrir o oceano Seria feito isso? Não Para que vara? É porque a vara Representa Autoridade Sim Tudo Tem três funções no mundo Né Espiritual, material e física Então Espiritual, material e energética Espiritual Evita chá doido Principalmente em crianças novas Tem chá que é muito perigoso Né A moeda resolve E existe Sá que impede isso? Existe Sim Que fecha A alma Né Então Como tirar o olhado Jóiço de Assis O olhado é uma Uma energia que sai pelos buracos do zói E é É Energia que sai do buraco do zói E vai para dentro da alma da pessoa Pega nos ossos Mas o estambo O intestino sente Sente logo É uma parte mais sensível que tem para quebranta caída O intestino Né Aí o animal começa a defecar verde Tem até as cores Né Hoje É Defecar azul, amarelo Depende do que a pessoa comeu Mas uma criança só come leite Né Então Quando ela começa a defecar verde Por quê? Pode ser uma infecção Pode Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Por isso tem que consultar o sábio da área Mas você Para Vacilar Você sabe que por trás Da matéria Existe uma energia Por trás de um celular Existe uma energia Então se é celular sem energia Não vale de nada Então Essa história do quebranto caído A pessoa faz logo a reza Faz logo a oração Aí leva para o sábio Tá Que pode ser Agora se tiver febre Não é quebranto caído O quebranto caído Não dá febre O que ele dá É Um Desarranjo muito grande Uma infecção muito grande Nos estamos Nos intestinos Agora se não cuidar Né Aí isso vai aumentando 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 Quebranto caído Mata A inveja mata Mata boi Mata gato Mata gente Né E pode pegar no seu corpo Pode pegar naquilo que você tem Por isso que é muito bom Que você lave o seu carro com água E eu vou lavar com o que? Não Porque tem gente que lava só com um paninho Né A água A água serve de fio terra Né É Então a questão de você ter sempre um Uma pulseirinha de bronze na criança E ter bronze por perto Impede dessas coisas E orar né E abençoar todos os dias Né É Então que Deus Ilumine E nos livre de todo mal De toda inveja De toda energia ruim E nos guie para toda energia boa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Proteja seus filhinhos E filhões também Porque isso não só dá em criança não Tá É porque a criança é mais perigoso E no homem grande E na mulher grande É a mesma coisa Dá dor de barriga e tal O cara fica Aqui no Nordeste Fulano até é chupado O chupado é aquela pessoa com É A bochecha entra pra dentro Os olhos ficam fundo É O cabelo fica duro Às vezes cai E dá Sempre dor de barriga Né É Então Preste atenção Isso dá Animal Dá em gente Adulto Velho Velho também pega Tá Agora É O quebranto de caída É mais dado por mulher velha É Pode ser dado por um homem De qualquer idade Mulher de qualquer idade Mas por que Era isso que a gente perguntava Né Por que a mulher mais idosa Ela dá mais isso aí Nessa parte sacerdotal de energia A mulher idosa Ela fica mais poderosa É Então a admiração dela É muito mais forte É Se você tem o costume De É De se admirar Mude Né Porque às vezes a pessoa faz isso Sem sentir É O bocejar constante Também pode ser Né Mas uma criança boceja muito É Porque O que é um bocejo Existe até um Um ritual Que você pode bocejar Para evoluir Tem aí no nosso canal Mistério do bocejar Aprenda história Menino É legal demais Você faz sete bocejar E sete espreguiçar Mistério do sete espreguiçar E sete bocejar Eu falo na natureza Eu falo na bíblia A criança nova Ela boceja muito Mas não é quebranto caído É por que pastor É porque ela precisa de oxigênio Para crescer Ela faz A gente boceja É a natureza que ensina A gente bocejar Porque a gente está precisando De oxigênio Aí quando o cara está cansado Passou o cara boceja Porque o cérebro está dizendo Estou sem oxigênio Estou lascado Preciso de oxigênio extra Aí o cara Agora a inveja é dar bocejar Mas é uma coisa muito milindrosa Que a gente não sabe dividir Mas um bebê Ele boceja muito Principalmente no primeiro Segundo mês Boceja e bota a língua para fora Fica É Isso é normal da criança Então a gente pode dizer Não, a criança que você já está com um olhado Não Toda criança boceja E bocejam muito Por que bocejam? Porque eles precisam de oxi-si Oxi-si Oxigênio É Então enviar as dúvidas Não vai fazer mal nenhum Se você fizer a moeda A questão do mato Da reza Que as antigas faziam É mais complicado Por quê? Porque tem que saber qual é o mato Tem que saber qual é o tempo certo É uma série de coisas É Ok? Então que Deus abençoe E proteja os seus Que você tanto ama